TEM GOSTO DE DOCE Para a pena levar, tem gosto de bala papá TEM GOSTO DE BALA, TEM GOSTO DE DOCE TEM GOSTO DE BALA, TEM GOSTO DE... Puxa! TEM GOSTO DE BALA, TEM GOSTO DE DOCE TEM GOSTO DE BALA, TEM GOSTO DE DOCE E a galera quer saber qual o segredo dessa gata Ela tem gosto de doce Tem gosto de bala, 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 TEM GOSTO DE BALA, TEM GOSTO DE BALA, TEM GOSTO DE DOCE É a rede da Robertinha e do pai Chamou quem quis, agora aguenta Chama! É pra focar no paredão, né? Tem gosto de doce Tem gosto de bala Tem gosto de doce Tem gosto de bala Tem gosto de doce Tem gosto de bala Tem gosto de doce E a galera quer saber qual o segredo dessa gata Ela tem gosto de doce, tem gosto de bala Tem gosto de doce, toma, tem gosto de bala Tem gosto de doce, tem gosto de bala Tem gosto de doce, vem, chama papai Tem gosto de beijo na boca, meu Deus Tem gosto de quebradeira, meu Deus Ai, ai, ai